Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos hoje a mais um vídeo, mais uma resenha Temos bolsinha nova, tão falada, Melissa Origem Essa aqui é a bolsinha, Melissa Origem Ela é da coleção nova de 40 anos da Melissa Tá em comemoração aos 40 anos da Melissa Que teve a Melissa Alma Eu já fiz resenha pra vocês, tá sujinha Tá no cabelo aqui Melissa Alma e Melissa Origem São as primeiras da comemoração dos 40 anos da Melissa É... parece um garrafão de vinho? Parece não, é pra ser um garrafão de vinho A intenção era essa, ó Aqui na frente, a... como é que fala? Ih, caraca, esqueci o nome desse negócio Que é colado na frente mesmo dos garrafões de vinho de verdade, né? O formato e tudo, ela é pra ser um garrafão de vinho mesmo O sapatinho também Era pra ser parecido também Tá? Já fiz resenha dela Quem quer... quem tem alguma dúvida é Melissa Alma Tá? Tá aqui no... no canal Ok? Mas vamos falar da bolsa porque já falamos da... da sandália Deixa eu ler a caixa dela pra vocês Essa aqui é a caixinha dela, ó Quem... vocês sabem que eu não guardo caixas, né? Eu sempre... boto aqui... eu não trago nem a caixa pra casa Eu deixo a caixa na loja Mas essa de comemoração dos 40 anos eu vou guardar todas Tá? Eu guardei a... eu guardei a da... do sapato E agora eu tô guardando a da bolsa Vamos ler... on... não... é em inglês não, né Fernanda? Nos 40 anos da Melissa, olhar para o passado é uma maneira de reinventar o presente Além de olharmos para a nossa trajetória, resgatamos a origem da nossa criação em PVC A trama do garrafão Hoje ela serve como inspiração e verdade para os novos produtos que são a memória da nossa coleção A Melissa Bag Origem, que é essa Replica a silhueta do garrafão e os icônicos rótulos Rótulos é aquilo que eu queria falar Rótulos das marcas de vinhas Assim apresentam o design único homenageando a nossa história Pronto, tá explicado, gente, por que que é um garrafão de vinho Ah, tá esquisita Era a intenção, gente A intenção se ficou esquisita ou não Aí eu vou dar a opinião de cada um Mas a intenção era essa, entendeu? Se vocês acharam parecida com a garrafão de farro de vinho Então deu certo, conseguiu Ah, aqui tá até esquecido Desenvolvido em farroupilha Fabricado por Grendel Dá pra ver Embaixo Tá, esse é o detalhezinho dela Da frente Desde 1979 Que nossa querida Melissa nasceu em 1979 Vamos falar os detalhes, cores e valor, né? O valor, ela custa 100%? 100% não, 100% não, né? Carinha, eu achei um pouquinho carinha 279,90 Tá, cada uma delas Cada uma delas As cores Ela tem essa marronzinha Que é igual a marronzinha Ela tem a amarela Um amarelinho bem bonitinho E ela tem branca E só Tá, eu mostrei pra vocês No vídeo que eu fiz antes Mostrando a alma, né? Eu mostrei a preta pra vocês Porque só tinha preta E como eu falei no vídeo Eu acho que eu falei no vídeo Eu peguei a preta Porque não tinha marrom do meu tamanho Porque eu queria marrom Pra usar com a bolsa marrom Aí eu falei Ah, tem a preta Vou comprar preta Depois eu pego a bolsa preta Mas não existe bolsa preta Entendeu? Não sei por que A preta ia ficar tão bonita Enfim, é só a marrom A amarela E a branca Dela Tá, e a que eu mais gostei Foi a A marronzinha mesmo Eu até expliquei essa história Lá na loja Eu trouxe ela do Clube Melissa de Copacabana Aqui do Rio Aí eu expliquei Que, poxa, quando eu fui Lá no Chijuca Não tinha a cor que eu queria, né? Que era marrom Não tinha muito tamanho Aí eu saí de lá com essa Aí eles falaram Toma, não dá pra você Aí eu trouxe essa aqui também Tá E agora eu tenho as duas E com o juntinho E também pra dar um descanso Pra preta Porque aquela preta Aí vocês não tem noção Do quanto que eu já usei Aquela Melissa Ah, esquisita Não interessa É confortável A beça Eu achei estilosinha, né? Particularmente Eu gostei bastante dela Ah, vou dar um descanso nela E usar a marrom Porque assim Eu não tiro mais ela do meu pé Não tiro, não tiro mesmo Tá Falei cores Falei valor Vamos mostrar ela Ela é mesmo Um garrafão de vinho Tá Com Essa alcinha aqui Como que ela abre? Zíper Ele é aqui atrás Ele volta Aqui pra trás Ó Ela abre bem Tá? Bem mesmo É fácil de abrir assim Quando você tá pendurada Ela é fácil de abrir e fechar Eu vou pendurar ela pra vocês verem Deixa eu só falar mais detalhes dela Ela abre assim Tá? E ela vem com um saquinho Esse saquinho Parece azul, né? No vídeo Parece azul Mas não é azul não É cinza Tá? Ele é cinza O único Assim Eu acho que botaram isso aqui Não sei Não tá escrito, né? Mas eu acho que botaram isso aqui O saquinho, né? Pra quando você Botar as suas coisas Assim, ó Tá vendo? Pra ficar meio fechadinho E não dá pra ver as coisas dentro Só que o saquinho Peraí O saquinho Ele é menor do que O buraco dela Tá vendo? Ó Ele não Não cabe Em todo ela Então assim Nele cabe menos coisa Do que caberia dentro dela Sem nada Sabe? Então assim Provavelmente eu nunca vou usar esse saquinho Vai ser só pra Pra guardar alguma coisa Enfim Mas se você usa sem o saquinho Dá pra ver tudo Né? Porque ela é Toda Abertinha Inclusive Eu usei hoje Eu fui no aniversário de uma amiga minha Eu fui com a Com a Alma, né? Uma mãozinha E queria ter ido com ela Só que eu fui de ônibus e tudo Aqui no Rio Pra tu andar de ônibus Não é legal Não que não é legal andar com essa bolsa Mas ela é toda furadinha Então tipo assim Dá pra ver tudo que eu tenho dentro da minha bolsa É chato isso, sabe? Então tipo Vai ser quando eu for pra alguma festa Que não vai de ônibus Que eu não Não vou usar essas coisas Que fosse só pra Andar no shopping Que eu vou levar menos coisa Porque eu levei bastante coisa Pro aniversário Então por isso que eu não usei ela hoje Com Com a Melissa Com o sapato Tá? E Assim O tamanho é bom, né? Dá pra tu ver que cabe bastante coisa dentro Se você não se importar com isso De as coisas aparecerem Tudo Eu acho que cabe Tudo que eu ia levar pro aniversário Eu acho que caberia aqui dentro Entendeu? Então Vamos lá Vamos mostrar ela A alça dela Dá pra mostrar aqui? Ai meu Deus Tô até com a roupa Que eu cheguei no aniversário Ih lá Dá pra ver a zona Deixa eu ficar aqui na frente da zona Ó A alça dela Tá vendo? Esse é o menor tamanho Que ela fica Ó Tá? Ela é bem assim Enchinha Ela amassa? Ela amassa Só que, né? Ela é normal Ela fica bem Bem cheirinha Tá vendo? Esse é o menor tamanho Da alça dela Deixa eu mostrar como que regula A alça dela Ó É bem fácil Tá? É um botãozinho aqui Botãozinho não É de Ó Tirar Tá vendo? É bem facinho De tirar E botar Ó Tá? Aí tô só Encaixa aqui Tipo cinto Tá vendo? Aí tô Regula do tamanho que você quer E bota aqui Tipo cinto É ótimo Tá vendo? É facinho de botar Assim Quem não gostou Legal Quem gostou Legal Tá gente? Eu gostei bastante Eu vou usar ela Com certeza Quem me conhece Sabe disso Até porque assim Faz parte da história da Melissa Então faz parte da minha história também Por mais que eu não tenha nascido Em 1969 Eu nasci em 1987 Então assim Né? Faz parte da Melissa Faz parte de mim também Tá? E com certeza eu vou usar ela E adorei Estou adorando E no final Tipo assim Essa E o O sapato São os primeiros lançamentos Do Melissa 40 anos Né? Eu acho Pelo que eu me lembro Eu acho que vão ter Oito lançamentos De Comemoração de aniversário Da Melissa Então no final do ano Né? Que quando É quando vai acabar Esse aniversário Eu Faço um vídeo mostrando Todos eles juntos Ok? Pode ser? Faço um resuminho de tudo Você tem que fazer resenha Você tem que mostrar Todos os detalhes Tá bom? Então é isso Gente Um beijo Até a próxima Até o próximo vídeo E tchau, tchau